Alô galera, aqui quem fala é a D.D. Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados E bora falar de quem, gente? Miga feminina, que foi pauta também na live de mais cedo Se você perdeu, corre lá enquanto tá no ar, gente, porque o tutube tá assim Uma hora o cifrão tá verde, outra hora amarelo, ninguém entende mais nada, não é mesmo? Mas bora lá, gente, minhas chuchuquinhas falaram que lá vem o babado da deprê pós-parto da amiga feminina Pelo menos estava escrito lá no título, né? Uma pergunta, depressão pós-parto? Será, gente? Mas ela não afirmou nada, inclusive não deu diagnóstico nenhum, né? Até perguntei pra minha chuchuquinha, ela deu o diagnóstico, o médico deu, ou coisa e tal Mas no vídeo não tem diagnóstico Ela está muito triste, chorando muito, pois é, gente, não quer nem pentear os cabelos Não quer fazer nada, tudo chora Diz ela que é porque uma das causas é que ela não tá amamentando o filho Não tem leite O leite foi-se, gente, e ela está dando fórmula E ela está sendo muito criticada nos comentários, também dizendo que ela não faz nada Quem fazia tudo em relação ao baby era a sogra E o marido faz tudo dentro de casa e ela nada com a hora do Brasil Então, gente, a mulher chorou, deu pausa no vídeo, depois apareceu com os olhos pretos Dizendo que chorou muito Chorou muito e não estava conseguindo parar Uhum, sei Então é isso, ela veio fazer esse vídeo porque ela vai fazer, né, gente A rotina da noite, da madruga com a criança e o povo vai ver ela dando mamadeira fórmula E vão falar muito Então ela veio falar antes que o bebê dela está no leitinho em pó na fórmula infantil para bebês É, gente, porque leitinho ali dela não tem E ela respondeu também sobre o marido sem empreguete Sim, que o povo vê o marido fazendo muitas coisas na casa Ela disse que é obrigação do boi magia também fazer as coisas dentro de casa Até aí concordo, né, gente, porque ela não mora sozinha Como não acompanha uma amiga Ela, gente, o marido trabalha ou não? É mais um encostado na mona Responde aqui se o boi magia dela trabalha ou não Mesmo trabalhando também é responsabilidade dele ajudar a mulher dentro de casa, tá, gente Pois é, né E eu senti uma alfinetada, pois é Pode até ser sem querer, querendo, porque ela é best da minha, não é, gente Mas sobre o marido ajudar dentro de casa Ela falou, como eu já disse, que é obrigação dele Porque tem uns maridos por aí, sabe? Uns maridos por aí Ou na casa da coleguinha Que não leva nenhum copo de água para a esposa Diferente do marido dela Eita, ela pode até não ter tido a intenção de mandar essa direta e reta para ali, princesa Mas não é que caiu como a luva, Brasil? É, porque o princesa, gente Não aparece ajudando a esposa, não, viu? Pois é, que também a linha taçou o pôr da rabiola, né, gente? Pois é, mas que eu senti que caiu como a luva Pois é, gente, a carapuça serviu direitinho para o princesa Serviu, gente Pior que serviu Então o drama da amiga é esse Não está amamentando Não consegue pentear o cabelo Não está se cuidando muito Não tem ânimo para nada Pois é, né? Mas que ela ama muito o bebê dela Que apareceu no final do vídeo Bens a Deus, viu? Mas que bebê grandinho aquele bebê, gente Gente, olhando assim parece que é mais velho que o Luquinha Não é não, maiorzinho que o bebê da aninha, gente? Porque tem bebê que realmente nasce muito grande Mas a gente não sabe nem a data que o baby nasceu Porque até agora ela não falou nada Está escondendo É segredo de estado, gente Mas o que importa é que o bebê é muito fofinho Que Deus abençoe Então é isso, titiquinhas O vídeo foi esse Espero que tenham gostando E deixa aqui nos comentários o que vocês acham E se você for novo ou nova Continue aqui comigo Fiquem com Deus Bye, bye E até a próxima E até a próxima E até a próxima